Professor, estou em dúvida em uma análise. O que eu devo fazer? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Pessoal, prazer. Professor Gleip, tudo bem? Fala o nome da JusExpert. JusExpert.com, melhor curso de perícia do Brasil. E aquele que mais nomeia. Exemplo disso é a Kátia. Mais uma nomeação aqui da Kátia, a qual agradeço aqui por ter compartilhado no nosso grupo exclusivo de alunos. Meu muitíssimo obrigado e que milhares de nomeações se esparramem pra todos vocês. Obrigado especialmente pra você, Kátia. Obrigado aqui. Pessoal, a ideia de hoje é que é o bate-papo. Estou em dúvida em uma análise. O que fazer? Gente, a primeira coisa que você tem que fazer. Quanto mais paradigmas você tiver, melhor. Então, por exemplo, você tem assinatura questionada e apenas uma assinatura padrão. Não é legal. Quanto mais assinatura, assinaturas padrões você tiver, é melhor. Porque você vai ter mais comparativos com aquela que está sendo questionada. Perfeito? Essa é a dica 1. Professor, eu devo fazer uma coleta pra isso? Seria o ideal. Ah, mas ainda estou em dúvida. Aí pra isso que serve o nosso grupo exclusivo de alunos. Quantas vezes os nossos alunos colocam lá um print? Pessoal, a primeira assinatura é a padrão, as demais são questionadas ou vice-versa. Qual a opinião de vocês? E aí a gente encontra as mais diversas opiniões e sempre chega um consenso geral de que realmente aquela assinatura é convergente ou é divergente ou algo nesse sentido. E aí utilizar todo aquele padrão que nós falamos tanto em nossa tabela. Quer saber mais, pessoal? Então acessem jusexpert.com que nós falamos tanto em nossa tabela.